Começou galera, a batalha de lutes contra automatic pain, bora ver quem ganha essa luta Começou pessoal, então eu tô aqui, vou usar um nanquim, tá, vocês tão vendo aqui o nanquim Tô com um papel da Pelican 130 gramas, tá, e eu já coloquei a tinta aqui nesse pratinho Não vou fazer pauta, né, eu vou deixar ele até aqui no meio, põe na superior por gentileza Na diagonal pode ser também Antes eu queria mostrar as duas ferramentas Então ó, essa aqui é uma lutes, tá, uma ferramenta argentina E essa aqui é uma automatic pain Aqui ó, automatic pain 8A feita na Inglaterra E a lutes feita na Argentina Beleza? Então vamos ver como é que rola, elas tem ó, tamanhos quase iguais Né, como ela vai ficar muito grossão, muito bold Eu vou fazer uma letra mais apertadinha aqui, bem condensadinha Pra caber na nossa folha Vou começar com automatic pain, tá É, vamos ver como é que isso aqui vai ser Faz muito tempo que eu não uso essa ferramenta, tá E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não sei se vocês estão percebendo que eu tô fazendo ela bem miudinha Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então vocês viram ó, como ela tá bem boldzinha né, o espaço entre elas tá bem apertadinho É, e ó o brilho, como fica bonito Ou essa câmera maravilhosa, gente Vocês não sabem, não sei se vocês já trabalharam com câmera ruim, mas é uma loucura É, bom Então eu vou agora testar, deixar essa automatic pain Vamos deixar ela de lado aqui, ó Lembrar da importância de ter um suportezinho, ó Porque daí a gente, ó, deixa aqui bonitinho E aqui, na parte de baixo, ó Nessa parte de baixo Eu vou usar agora a Lutz E eu vou escrever a alma Calma, aqui vai ficar meio apertado, mas A ascendente, né Vamos tentar Opa, interessante isso Põe lá de cima, por favor, produção Opa, opa, senhor Pera aí Olha lá, aqui ó, essa falinha aqui, ó Curioso isso Vamos ver aqui, ó Eu vou inverter esse traço, ó Vou fazer agora ele assim Isso não é o comum E aí eu vou sobrepor aqui, ó Não é o correto Mas normalmente a gente faz o oposto A gente sobe E aí aqui, ó, eu falei que ia ficar apertadinho Quer por na diagonal Acho que essa diagonal tá bonita, hein Eu tô feliz com isso, gente Eu tô feliz com isso, gente Vocês não sabem como eu tô feliz Olha lá Olha lá, olha lá Opa Tão vendo aqui, ó Vou fazer aqui agora Puxadinho aqui Coisa linda, hein Putzão Tá ficando bonito esse vídeo? Demais Viu? Labcã Brasil Brasil Família brasileira da caligrafia Calichonados Comunidade que mais cresce Um beijo na testa Vamos, gigante Vamos lá terminar esse vídeo aqui, ó Calma, calma Tá vendo, ó Esse aqui eu tô subindo Ó, eu subi Esse aqui eu inverti Né? E esse eu subi Tá? Então, ó Deixa nesse Nesse quadramento mesmo Eu vou Só Deixar aqui, ó Pra vocês verem Então eu usei a Lutz Na de cima Desculpa, desculpa A Automatic Pen Na de cima E essa Lutz Na de baixo Observa como A única coisa que tá mudando Na verdade É O desenho da letra, né? Que aqui eu fiz Esse A menorzinho Aqui eu fiz um outro A Esse L tá diferente desse L Esse M desse M, né? Enfim Agora, a espessura O desempenho Né? Ou seja A Não sei Eu achei muito parecido A Automatic Pen Ela é muito mais cara Porque ela é euro Né? E você só encontra na Europa Ou Estados Unidos Alguma coisa assim Nessas lojas internacionais E a Lutz Vende aqui no Brasil Em alguns lugares É Papelaria Universitária Por exemplo, né? Entre Acho que basicamente Eu conheço a Papelaria Universitária Aí Põe na de cima Só um segundo, por favor Aqui, gente, ó Percebe que tem que esperar secar Tá muito brilhante Né? Aqui também, ó Aqui, aqui Por quê? Essas ferramentas, tá? Elas soltam muita tinta Então É Você precisa estar com o papel mais grosso Por isso que esse papel de 130 Que não é tão grosso Mas ele é um pouco Vamos dizer assim Mais resistente Né? Segura bem E Não vou dizer que tem um vencedor Nem vou dizer que tem uma ferramenta melhor Gosto das duas E só termino avisando Que ambas Tem De diferentes formatos E Tamanho Tá? Isso vai ficar Para o próximo vídeo Deixa o seu likezinho Cremoso Comenta Para a gente ficar feliz Salva Toca o sininho Agradece Tamo junto A uma calma E te vejo Com o próximo vídeo No meu No seu Canal de Caligrafia Brasileira Um beijo Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Tchau.